MÚSICA 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 Sempre! Sabe uma pessoa qual foi o nome do maridão? Everton Everton Bahia Salvador Bahia É Vitória ou é a Bahielha? Vitória Vitória Não entendi Ah, você não sabe futebol, né? Não Ele é Vitória Sua mulher tá te esperando aqui Estamos de olho nela Tá tudo certo por enquanto, né? Ah tá cuidado, ela sabe até abastecer carro É só abastecer o carro Já sei abastecer o carro Estou morrendo de saudade Gostaria que ele estivesse aqui pra abastecer pra mim, mas Se eu precisava falar alguma coisa direta pra ele Essa é a sua câmera, tá? Manda um abraço pra ele Te amo Saudades Caralho Já tão rápido assim? Claro Vai ser que vocês não estariam com saudades uma semana Pô, com certeza Eu ligo pra ela a cada duas horas quando ela sai Não sei se você tá vivo, Tiago Eu nem sei se você tá vivo Tem dia que ela me liga Que eu tô trabalhando sete da noite E onde você tá? Tô chegando Ah, só pra saber Porque a gente não fala o dia todo, né? Fala pessoal Tudo bem por aí? Espero que sim Tiago tem dado aqui Luana Costetza E Viviane Franco Viviane Franco Ela é franca, gente Ó, eu dou um bom apoiar muita coisa, não É, eu espero que sim Espero que ela seja Direta E Felizmente, né? Encontramos ontem Ontem não No episódio anterior, né? Não sei quando vocês estarão vendo Esse podcast Eu falei com o Lucas Que, né? Tá no mesmo caminho aí Que ela Né? Um visto diferente Ela vai explicar um pouco Mas que ele conseguiu O 491 Que é um visto regional E daqui 3 anos Quem sabe? Residente permanente E a partir daí Cidadão Né? Em 4 ou 5 anos E eu tava querendo muito, Luana Falar com uma pessoa Como a Viviane É, a Viviane tem uma história Diferente de todas as pessoas Que a gente conversou até aqui Sim E Hologong, né? Muito, né? A gente vê Gente Pessoas novas Em Sydney E ela veio pro Hologong Que era o de paraquedas No churrasco da Luana De aniversário Não, não meu No nosso churrasco Não, no seu churrasco Você pagou tudo? Não, não, não Você era o responsável? Eu não É o nosso churrasco De despedida E slash Meu aniversário E ela caiu de paraquedas Essa menina aqui Que que é essa menina aí? Ela, eu achei por aí É? Tava dando sopa Tava dando sopa Daqui a pouco Não, e depois Agora que eu vi Que você me mandou mensagem no Facebook Que foi naquela ediçãoização Mas ela não viu Ela me mandou no Ela viu que eu não via Ela mandou no Whatsapp Que Por que da festa? Onde ia ser a festa? Na baia Perguntando se eu podia ir, né? Ah, se eu podia ir Não, mas a gente botou pra todo mundo ir O intuito da festa era As pessoas se conhecerem Não, a gente convida todo mundo Convidou Pedia a confirmação, né? Falei assim, vou perguntar se eu posso lá A gente convida todo mundo Quanto mais gente, melhor E, Viviane, obrigado pela participação Bem-vinda a Austrália Bem-vinda a Austrália Bem-vindão no mundo Espero que Everton Everton Estamos te esperando É, está te esperando Ela te ama É, ela está te esperando A gente talvez não esteja aqui Quando que ele chega? Daqui a uns dois meses Não, estaremos aqui Vocês podem visitar a gente em Melbourne Em Melbourne As portas abertas, né? Para todo mundo em Melbourne E Vamos começar a falar um pouco dessa história Por que ela é tão rara essa história Que a gente É, que é pedra preciosa aqui, ó Porque ela veio Conta por que que é tão raro a sua Ou você nem tinha noção Que era tão difícil assim Acontecer Você já tinha pessoas próximas a você Que Não, primeiro você começa a pergunta de sempre Por que a Austrália? Por que a Austrália? Não, mas Tá bom Porque a Austrália Bom, eu tinha muita vontade de sair do Brasil, né? Em algum momento da minha vida Eu gostaria de morar fora De fazer uma participação especial Fora do Brasil, né? Principalmente na minha carreira Mas era trabalho? Ou tu já pensava sempre em trabalho? Ou tu pensava em querer fazer intercâmbio? Eu pensava em sair a trabalho Ah, tá Mas num primeiro momento Eu pensava em fazer um intercâmbio fora, né? Então, eu fiz um intercâmbio de dois meses Antes de vir pra... Antes, né? 2021 Eu fui pra África do Sul Fiquei dois meses na África do Sul, né? Pra inglês Mas eu achei que não foi suficiente, né? E eu gostaria muito de voltar, né? Viajar de novo Fazer um intercâmbio em algum outro lugar A Austrália, ela é um país, né? Que tem... No setor de mineração Ele é um país, assim Tem muita oportunidade, né? Então, tem muita mina aqui Então, tem também muita empresa Que é daqui E que tem unidade no Brasil Então, a gente acaba Conhecendo um pouco, né? De Austrália De ouvir falar de Austrália De ouvir falar do setor mineral da Austrália Ah, não sabia que tinha empresas assim Tem Empresas grandes Empresas muito grandes Que, né? Tem escritório oficial aqui, né? Na Austrália Principalmente em Perth Ou em Brisbane E tem unidades no Brasil Será que eu vou citar uns nomes aí? Só pra quem estiver curioso Sim, a Anglo-América Por exemplo, né? A Anglo Gold Ashanti Elas São empresas da África do Sul Mas tem escritórios oficiais aqui, né? E muitas operações aqui na Austrália E também tem operações no Brasil Ah, que legal Então, tem... Além dessas também Tem outras aí Tem BHP também Que é uma empresa muito grande, né? Acho que Tem a Rio Tinto, BHP e Vale Que são as maiores empresas de mineração aí do mundo, né? Então, tem no Brasil A BHP acabou de chegar no Brasil Deve ter coisa aí de seis meses Que ela tá se instalando no Brasil E é daqui da Austrália Se não é da Austrália Tem grandes operações aqui na Austrália, né? Então, assim, a gente conhece As pessoas do setor de mineração Conhecem muito a Austrália Por conta disso, né? Dessa interação que tem E a gente escuta muito, tá? Não, que a gente produz muita coisa lá para a Austrália, né? Você tá sempre fazendo um projeto Que é... Vamos mostrar pro pessoal da Austrália Ah, isso aqui vai pro escritório da Austrália Então, você fica, né? Tipo, ah... Ah, o pessoal da Austrália O pessoal da Austrália Um dia talvez eu vá na Austrália Então, fica assim... Pra você naquela época A Austrália nem era nem canguru O mais importante pra você era o minério Exatamente Então, eu pensava... Eu pensava primeiro em fazer um intercâmbio na Austrália De repente, né? Fazer um intercâmbio futuramente aí Quando eu estiver mais tranquila, né? Financeiramente falando Fazer um intercâmbio Parar uns seis meses de Brasil Faço uns seis meses ali de intercâmbio na Austrália Vejo como é... Como funcionam as coisas e tal Volto pro Brasil E quem sabe aplicava pra uma vaga Exatamente Pegar um pouco mais de, né? De proficiência E aplico pra uma vaga futuramente Quem sabe E aí eu... Ia começar por aí Pensando primeiro no... Ah... Mas aí... É... Ele abriu a porta Eu comecei a pensar É Silvio Santos Vem cá Por que não aplicar pra umas vaguinhas aqui, né? Eu comecei a aplicar pra umas vagas no SIC, né? Isso quando? Isso quando? Isso qual data? Em 2021 2021 Assim que você voltou da África É... Voltei da África do Sul Não, foi em 2022 Comecei a aplicar Mas 2020... Eu estive na África do Sul no final de 2021 Cheguei final de... Cheguei início de 22, vamos dizer, né? No Brasil E aí aquele sentimento, né? De... Queria fazer alguma coisa De... Estar, né? Uns meses fora Pode ser que de repente passar um pouquinho mais Seja bom também Então... O marido foi junto pra África do Sul? Não, eu fui sozinha O objetivo era eu aprender, né? Um pouco mais de inglês Aprender um pouco mais Não sei se terminar de inglês Aprender inglês E você... Parando um parênteses na história Você conseguiu aprender bem em dois meses? Porque a maioria das pessoas fala que tipo Em intercâmbios curtos assim É uma perda de tempo Mas você... Você conseguiu aproveitar bem e aprender? O que eu achei que aconteceu foi um destravamento, né? Tipo assim... Coisas que eu não conseguia falar antes Por pura vergonha Por pura, né? Não consegui falar mesmo Não vou falar Porque acho que nunca... Você estudou inglês no Brasil? Ah... Estudei com uma professora particular Tipo assim... De criança não, né? Estudei... Foi de velha já Quando eu já tava trabalhando Aí eu entrei, né? Comecei a fazer um curso particular de inglês Comecei com uma professora norte-americana Tiffany E aí depois eu fui fazer com uma professora do Brasil mesmo Que é a Ariana Inclusive abriu muitas portas pra mim Me incentivou muito a fazer, né? A participar do processo e tudo mais E aí fui fazendo as aulas com ela Aí depois fui pra África do Sul Falei, ah... Vou passar uns dois meses Na verdade eu ia passar um mês Aí... Dentro desse mês que aconteceu Teve aquele caos todo De um boom do coronavírus Um novo... Uma nova variante Uma nova onda, né? Nem lembro qual era o nome dela Ah, porque isso já foi depois do coronavírus Foi depois assim, né? A pessoa já tava vacinada Já tava com segunda dose E aí eu viajei Só que chegando lá Teve a Ômicron Na verdade era aquela variante Ômicron Que veio mais forte Que veio mais forte Que surgiu lá na África do Sul Então foi quando eu cheguei lá Aí tipo assim... Fecharam as fronteiras Faltando tipo assim... Na semana seguinte eu ia voltar pro Brasil E fechar as fronteiras Eu falei... E agora, né? Que que eu faço? Aí eu conversei com todo mundo Tipo... Cancelo... Todos os voos foram cancelados Eu não ia conseguir voltar E não tinha previsão de retorno Caraca! Aí eu fiquei... Que que eu vou fazer agora, né? Bora ficar mais um mês de aula Aí eu falei... Vou ficar por aqui Conversei, né? Com meus gestores na época Eu tinha levado computador Porque eu tinha trabalhado também Um pouco, né? Tipo... Eu ia ficar uma semana a mais E aí eu tinha levado computador Pra trabalhar de home office e tudo mais Falei, olha... Tem que ficar aqui até o dia que... Abrir Abrir as fronteiras E aí tá... Aí eu fui trabalhando de lá, né? A empresa inclusive que eu estava lá Ela é da África do Sul, né? Tem escritório aqui também É forte aqui na Austrália E aí eu consegui ficar trabalhando de lá E aí trabalhei de lá E foi quando eu consegui Na verdade eu nem consegui voltar com o voo Que eu tinha comprado Tive que comprar por outra companhia aérea Tipo assim... Então não caos Mas naquela época você nem sabia Que seria tão rápido também, né? Porque hoje em dia você ia falar Fiquei dois meses Você poderia ter ficado seis Exatamente Não ter deixado sair Alguma coisa assim Mas aí... Pra ela ser brasileira também Acho que não ia ter problema Não, não ia ter problema Brasileiro... O Brasil não é tão estrito assim Com uma ordem Era só a ter avião pra ir Sim É, a questão era essa Que não tinha voo E não tava tendo voo direto Da África do Sul pra cá Então eu tinha que... Ou tinha que ir pra Dubai Ou tinha que ser Catar Ou Europa Ou Estados Unidos Eu não tinha visto pros Estados Unidos Pela Europa Tipo... As passagens estavam tipo... 20 mil reais Nossa... Uma passagem de... Né? Só pra voltar... 20 mil, 30 mil... Não tem como... Vou passar o ano inteiro trabalhando Vou dar conta de pagar A passagem pra voltar E aí... Surgiu uma passagem Tipo assim... Aí a Emirates Eu tava com voo por Dubai Eu tinha até tipo assim... Ia ficar três dias em Dubai Tinha hotel todo... Perdi tudo E aí... A Emirates não Tinha previsão de retornar Consegui um voo pela Etiópia Era o voo mais barato que tinha na época Que era tipo assim... É... Acho que deu tipo... Cinco mil reais pra... Só de um... Caralho... Já era muito caralho... E era o mais barato... Era o mais barato que tava tendo Aí fui... Peguei esse voo pra Etiópia A Etiópia tendo guerra civil... E a... Sai do Minicron... E vai pra guerra civil... Nossa... Meu Deus do céu... E o... O caos... Além de... Tipo assim... Tinha que ficar 12 horas... Era uma conexão de 12 horas... E a Etiópia Airlines... Ela colocava a gente num hotel... Dentro... Tipo assim... No centro da Etiópia... Sei lá... É... No centro da... Ai... Aí você não podia passar a noite no aeroporto... Porquando a guerra civil... Não tava podendo ninguém ficar... Passar a noite no aeroporto... Aí você tinha que ir... Por isso que eles estavam... Colocando... Exatamente... Eles estavam... Sei lá... Segurança do passageiro... Vai deixar no aeroporto... Sei lá... Não sei... Tavam direcionando todo mundo pro hotel... A própria companhia aérea... Que colocava a gente nesse hotel... E aí... Beleza... Eu fui pra lá... E foi isso... Cheguei no Brasil... Tá aí... Tá viva... Tá aqui... Já chegou na casa... Saiu pra estudar... Um mês... E ficou dois... Passou pra ti... Exatamente... Foi isso aí... Depois de todo esse caos... Foi a sua primeira viagem internacional... Eu tinha ido no Chile em 2018... Mas Chile ali... É... Não... É... 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 Puta que pariu... Que espelho... Maravilhoso... Foi... Foi ótimo... Foi ótimo... Foi ótimo... História pra contar... História pra contar... Cheguei aqui no Brasil... Ainda tive que ficar duas semanas... Sem poder ir no trabalho... Porque... Não pude... Quem vinha da África do Sul... Não podia... Tipo assim... Você saia do aeroporto num lugarzinho assim... Que você não podia cruzar com ninguém... Que bom... Você tava meio que trabalhando... Não teve um impacto tão grande no seu trabalho... É... O meu trabalho pessoal foi muito compreensível... Eu consegui... Eu trabalho por computador... Então eu consegui resolver tudo... Trabalhava normal... Então assim... Pra mim foi ótimo... Mas... Tiveram outras pessoas que tiveram muito problema... Teve gente de... Que... Tipo assim... Foi desligada... Porque... Tipo assim... Não tinha o que fazer... O que? Foi problema... Não é pra falar... Por que não... Tá falando no começo? Ah... Nem percebi isso... Eu percebi agora... Ah... Legal... Voltou... E aí você falou... E aí eu também fiquei... Na mesma empresa... Na mesma empresa ainda... Então... 2022 você começou... Voltou no começo... Aí tu já começou a aplicar a vaga... Logo depois que você chegou? Não... Aí quando eu voltei... Né... Uma amiga minha tinha recente... Ido pros Estados Unidos... Ela foi... Fazer mestrado lá... Trabalhava comigo... E aí saiu da empresa e foi... Fazer mestrado nos Estados Unidos... E ela sempre falava... Não... Que era tipo... O sonho da vida dela era morar fora e tal... E aí ela foi... E aí tipo assim... Eu nunca tinha pensado na possibilidade de morar fora... Quando ela foi morar fora... E quando eu... Eu tive né... Oportunidade de passar uns dias fora... Eu comecei a pensar... É legal... Parece bom... Parece bom... E aí eu comecei a pensar... E se for um país... De... Dito de primeiro mundo né... Como seria? E se fosse... É que se na África do Sul... Achei bem legal pra visitar... Não sei como é que ia ficar mais tempo... Eu fiz uma visita... Eu fui pra... Jonesburgo... E a Cidade do Cabo né... Cape Town... Eu fiquei... Sei lá... Acho que umas duas semanas... Uma semana em cada lugar... Eu achei maravilhoso pra visitar... Isso... Mas eu não sei como é que era... Como seria pra morar né... Exatamente... Mas aí... Mas bem diferente... A estrutura... Não dá pra comparar a Austrália com... Exatamente... Nunca... Então... E aí quando eu voltei... Assim... Ela né... Essa amiga minha né... Nos Estados Unidos... Aí eu comecei a pensar... De repente se eu fosse... Fizesse alguma coisa parecida... Ou se eu tivesse a oportunidade... E também a questão do inglês né... Eu ficava... Porque como a empresa ela tem unidades fora né... Do Brasil eu ficava... Vai... Preciso melhorar esse inglês... De transferência assim... Que há um tempo na outra... Como tinha unidades... Em outros países... A própria tua empresa não teria possibilidade de transferência? É... Eu acho que assim... Se aplicando pra vagas fora né... Se tendo todo um... Um trabalho... Não existe um processo interno pra... Não... Não existe assim... Acho que... Atualmente... Teve... Um colega da gente né... Ele tá indo pros Estados Unidos... Pela mesma empresa... Mas assim... São raros... Raros os casos... Raros os casos... Acho que ele foi um dos primeiros assim... Não conheço... Outra pessoa que tenha ido né... Então tipo... Não era uma opção conseguir pela empresa... É... Não né... Pelo menos nesse momento não né... Então assim... Eu pensava mesmo tipo... Em pro da minha... Vida... Dentro da mineração né... Eu pensava no sentido de... Preciso melhorar meu inglês... Pra... Melhorar né... Subir... É... Crescer né... Da profissão... Melhorar também... É... Assim... Não só a questão de... De posição... Mas... Me sentir melhor também né... Me comunicar melhor... Ah... Eu tô apresentando pra... Pros gringos lá né... Tô apresentando pro gringo... E tô com aquela dificuldade né... Travada ali... Consegui falar uma coisa ou outra... Não consegui entender 100% do que ele tá falando... Então sempre fica aquela pulga atrás da orelha... Aquela coisa... E aí eu sempre quis... Na verdade tipo assim... Ah... Falar bem... Entender bem... Não passar vergonha... Isso hoje... Né... No Brasil antes de você vir pra cá... A empresa que você trabalhava tinha bastante gringo... Sim... Tinha muito... Tinha bastante contato diário assim... Com o inglês... Sim... A gente tinha tipo... Todas as apresentações elas já são feitas em inglês... Por conta né... A gente vai ter que enviar pra eles... Ou fazer uma apresentação pra eles... Então a gente já faz tudo padrão em inglês... Pra que já fique tudo prontinho... Chegou um ou tem que mandar pra alguém... Já tá pronto em inglês... Já tá tudo em inglês... De entrega de... Desses trabalhos... Era em inglês... Exatamente... Então assim... Eu gostaria de me sentir mais confortável... Trabalhando né... No idioma... Qual que era seu cargo na época? Você era... Engenheira... Engenheira de Minas... Engenheira de Minas... Isso... Daí... Né... Um pouco mais pra frente... Comecei a pensar né... Aí essa amiga minha ainda falou assim... É... É... Você tem vontade de fazer mestrado? Eu falei assim... Eu tenho... Aí ela... Você tenta aplicar então... Fale assim... É... Uma possibilidade... Só que eu pensava... Hoje eu tô... No Brasil né... O Engenheiro de Minas ele não ganha mal né... É uma profissão valorizada... Hoje a gente tem pouco profissional na área... Então é um lugar que você ganha bem... É uma profissão que você ganha bem... E... Eu tinha recebido algumas promoções... Então assim... Eu tava me sentindo confortável em termos de salário né... E eu ficava com receio de sair... Pra... Ou... Voltar a ser estudante né... Tipo... Não só... E aí tipo assim... Eu... Ganhar muito menos do que aquilo que eu tava ganhando... Eu tava acostumada com... Né... Um padrão de vida ali... E ter que perder tudo aquilo... E eu ficava pensando... Nossa... Mas vai ser... Um choque muito grande... E eu comecei a botar... Esta ideia na cabeça né... Comecei a pensar sobre... De repente... Talvez esse seja o caminho... Se eu quero muito isso... Dar um passo pra trás... Pra depois né... Dois pra frente... E aí eu fiquei pensando muito sobre isso... E aí... Um pouco mais pra frente... Ela voltou e me perguntou... É... Eu... Eu... Eu ouvia né... Umas vagas no LinkedIn... E falava assim... Nossa... Olha só... Essas vagas aqui tá... Eu chamo ela de mana... Oh mana... Essas vagas aqui tá... Por que você não aplica? Eu falei assim... Ah não... Quem é que vai olhar pra... Um brasileiro aqui e vai... Vai chamar... De fora do Brasil... De fora do Brasil... Estava olhando... Austrália... Estados Unidos e Canadá... São países assim né... Em termos de geração... São fortes... Fortes e são países de qualidade de vida... Qualidade de vida... E aí eu mostrava pra ela... Falei assim... E essa vagas aqui... Ela não... Por que você não aplica? Eu falei assim... Tudo que eu faço... Mais fora do Brasil... Não vou conseguir... Aí ela... Não... Por que você não aplica? Não vai conseguir... Olha lá... Como é que fala? O negócio limitante... Como é que é? Crença... Marcia... Crença limitante... Crenças limitantes... E aí... Ela ficava... Não... Por que você não aplica? Eu ficava... Deixa pra lá... Ela... Mas é tudo que você faz... Ah não... Não tenho inglês pra isso... Já tava todo inglês... Provavelmente... Todo inglês... E assim... Eu achava que eu não tinha inglês suficiente... Pra fazer uma entrevista... Falei assim... Vou aplicar... Se der o surto lá neles... E... Te chamaram... Como que eu vou fazer essa entrevista? É... Eu já não vou dar conta de fazer... Já vou passar mal... E aí... Nessa foi que... Eu falei assim... Quer saber de uma? Não tem nada pra perder... Não tem nada pra perder... Você não tinha nada... Né? Não tinha... Aí eu falei assim... Tô fazendo nada... Vou dar uma aplicadinha aqui... Pra uma vaguinha... Aí comecei a dar... Aplicar... Aplicar... Aí beleza... Um belo dia no LinkedIn... Um... Uma... Empresa de consultoria de RH... Me chamou e perguntou... Se eu queria participar de um processo seletivo... E isso era pra uma outra empresa... Nem aqui... Que eu vi... Era pra Angola América... Era outra empresa aqui... E aí eu falei... Você tá me perguntando se eu quero... Eu já tava aplicando sem me perguntar... Imagina... Empresa do Brasil ou daqui... Ou de fora? De fora... Era na Austrália... Não... A empresa que você... Mas a empresa de RH... A empresa de RH... A empresa que... Recrutadora... Já era daqui... Já era de fora... Já era de fora... Já era de fora... É... Já foi em inglês... O negócio aí... Eu fiquei... Você falou... Yes... 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 Pode mandar por mensagem... Que você falou... Ou por e-mail... Manda por e-mail... Manda tudo por e-mail... Mate um translator lá... Boa... E... E aí nessa... Perguntou se eu queria participar... Of course... Of course... Of course... Why not? A mulher falou... Tá contratada... Why not? E aí... Me inscrevi né... E aí... Já chegou tipo assim... Ah... Faz um vídeo de apresentação... Tal... Tipo assim... Uma mini... Uma entrevista... Por vídeo né... Aí eles iam lançando as perguntas na tela... E você ia respondendo por vídeo... Nessa eu já fiquei nervosa... Foi... Mas é mais fácil do que ter uma pessoa do outro lado... Eu acho que... Como se fosse sentar no Big Brother né... É... Faz um vídeo... Faz um vídeo... Exatamente... Você só tinha tipo o tempo pra você responder né... Tipo assim... Aparecia a perguntinha... Aí você respondia e tal... E ia... Só que aí eu vi antes né... Pesquisei outros... Tipo assim... Outras entrevistas que tinham feito... Usando esse mesmo programa e tal... Testou... Fez um pouco... Fiz um... Fiz vários testes e tal... Aí no dia eu falei... Fiz um... Aí demorou... Falei assim... Eu acho que não vai dar certo... Mas tudo bem... Deixa eu passar... Não gostei... Mas vamos lá... Aí foi... Quando foi... Acho que uma semana depois... Chegou um... Um congratulations... Você passou pra a próxima fase... De que que é isso... Passou pra a próxima fase... Que que é isso... Não é pra mim... Não é pra mim... Não é pra mim... Não é pra mim... Eu achei que já tinha chegado tipo assim... É... Tipo assim... Obrigada por ter participado... Participado... Então não sei o que... E parabéns... Você passou pra a próxima... Fazer um... Não tinha mais ninguém... Não tinha mais ninguém... Ela não acredita no potencial dela... Tá bom... E aí tipo... A entrevista era... Eu tava... Nessa época eu tava morando no Pará... E aí tinha entrevista presencial em São Paulo... Aí já era pra eu falar com os caras... Em inglês... Em São Paulo... Eles iam pagar tudo... Pra eu ir fazer essa entrevista... Já fiquei... Meu Deus... E como foi a reação... Na hora que você recebeu... Você falou... Passei... Mostrou pro Everton... Você falou pra alguém... Mostrou pro Everton... O pessoal tá louco... Não é possível... O Everton sabia que você tinha aplicado? Sim... Ele tava te dando o suporte... Sim... Ele foi uma das pessoas que... Falava né... Tipo... Por que você não aplica? Junto com essa minha amiga... Ele ficava muito no meu pé... Não... Aplique... Se você tem vontade... Por que você não aplica? Ele ficava... Você quer aprender inglês? Você quer... Vai trabalhando... Eu falava pra ele... Não tem como eu ir trabalhando... Eu não tenho inglês suficiente... Pra chegar lá trabalhando... Aí eu falava... Não... Se você colocar... E eles quiserem... Eles vão saber qual é o seu nível de inglês... Então vai... Se joga... Se der certo... Se não der... Você tentou... Aí eu fiquei tentando... Nessa... Me chamaram pra essa segunda etapa... Fiz entrevista com a galera... Em São Paulo e tal... Também super nervosa... Fui... Mas né... Dei o meu melhor... Fazendo carinhão... Assim... É o que tem... Tipo assim... Quantas pessoas estavam... Você viu lá... Estavam participando do processo? Não sei... Não... Não consigo ver... Não tenho uma noção... E aí... Nessa foi que eu passei... Pra outra fase... Foram inúmeras fases... Nessa... Nessa empresa aí... E aí... No final... Tipo assim... Eles falaram... Tipo... Acho que foram 7, 8 meses... De processo seletivo... E no final... Eles falaram... Olha... Você foi muito bem no processo... Mas a vaga... Que você estava concorrendo... Foi congelada... E aí... Até hoje... Eu não tive resposta... Dessa vaga que foi congelada... E eu fiquei... Gente... Eu fui tão bem... Por que que você não ficou? Eu tava começando a gostar... Da ideia... Você ficou congelada... É... Fiquei frozen... Lá pra sempre... Aí eu falei... Beleza... Então... Tudo bem... Acontece... Aí eu fiquei feliz... Por eu ter participado... Tipo assim... Participando do processo... Deu ânimo... É... Nossa... Fiquei com... Criei energia... Passou aquele primeiro nervosismo... Tipo... Não é tão difícil... Não é tão impossível... Eu falei assim... Olha... Se me chamaram pra mais fase... É porque eu dava conta... Então... Ótimo... Fiquei feliz... E aí... Beleza... Aí passou... Isso foi... Essa resposta de congelamento... Em janeiro... Desse ano... Esperava que não desse certo... Porque eu achei que era tipo... Uma coisa muito... Inalcançável... Mas eu fiquei também naquela expectativa... Toda semana recebendo um e-mailzinho... Aquele negócio... Falei... Tô no jogo... Tô no jogo... Tô no jogo... Daqui a pouco... Não sei se tô no jogo ou se eu não tô... Mas aí... Beleza... Fui expulso... Estou fora... E aí... Beleza... Consegui fazer uma entrevista... Pelo menos... Isso foi em janeiro... Aí quando foi no... Na primeira semana de fevereiro... Não... E eu pensei... Nunca mais ninguém vai me chamar pra nada... Quando foi na primeira semana de fevereiro... A mesma empresa de RH... Me mandou mensagem... Perguntando se eu queria participar de um outro processo... Pra uma outra empresa... Ah... Ele já tinha um feedback de você então... Exatamente... Ele já tinha meio que um histórico... Mas era uma empresa que você tinha aplicado... Ou eles entraram em contato... Não... Tipo assim... Tinha o seu nome... Entraram em contato direto com você... Entraram em contato direto comigo... É histórico... Eles pesquisam no nicho do LinkedIn... Onde ela trabalha... Exato... Currículo né... Exatamente... Que nem aqui... De vez em quando tem pessoas que entram em contato... O LinkedIn quando é relacionado com o Medicare... É... É que eles me oferecem várias vezes em bônus... Exatamente... Eles buscam por um... Um ponto específico e vai... E as pessoas que aparecem... É... E aí assim... Com certeza... Outros engenheiros de minas do Brasil... Receberam os mesmos convites que eu né... Algumas pessoas aplicam... Outras não... Umas tem interesse... Outras não né... Mas assim... Vai no público... E aí eles me procuraram mais uma vez né... Essa mesma empresa de RH... Agora pra uma... Outra empresa... Que era... Essa atual hoje... Atual... Que é... Eles estavam com o processo eleitivo global... E aí perguntaram... Se eu queria participar... Eu falei... Lá vai eu de novo... Com certeza... Off course... Off course... Off course... Que bom... Que bom né... Imagina... Não tá no dia bom... Ah não... Não quero não... Você tá doida... Eu tinha nem essa... Essa possibilidade... Aí eu falei... Não... Depois que eu participei da primeira... Agora foi... Desbloqueou... Falei... Então... Agora... Lá vou eu... Quem me chama atoinho... É... Não... E eu já tinha tipo assim... As perguntas padrões... Tudo... Já tinha estudado tudo... Agora você fez mais fácil né... É... E aí já tava no caminho... Vi um monte de vídeo... Aí as coisas que me perguntavam... Tipo... E pode perguntar isso... Mas com palavras diferentes... Eu já tava tipo... Treinada... Aí... Comecei né... Participei também... Lá vem de novo... Começa de novo... Vem o videozinho... Aí não sei o que... Isso começou em quando esse processo? Aí esse processo começou em fevereiro... Fevereiro... Né... Aí em fevereiro eu fiz a inscrição... Fiz o vídeo... E aí... Acho que em março... Eles me chamaram pra uma entrevista presencial... Fiz uma entrevista presencial também... Eles foram no Brasil... E... E São Paulo também? Foi em Belo Horizonte dessa vez... E... E aí depois... Fiz uma entrevista com o pessoal da empresa... Tipo... Da... A... Unidade que tinha interesse... Né... Em fazer a contratação... E assim... É... Eu trabalho com... Da engenharia de minas né... Trabalha... Tem várias áreas né... Desmembro em vários... Vários braços aí... Mas especialmente... As pessoas que trabalham em operação de mina... Planejamento... Operação... Trabalham com mina céu aberto... Né... Que é superfície... Ou mina subterrânea... Pra mina subterrânea... Assim... É um pouco mais difícil... Encontrar profissional... Tem menos mina... Tem um pouco... É um pouco menor né... O... O nicho é mais fechado né... E todo mundo... Conhece todo mundo também... De mina subterrânea... Mineração já é pequena por si... Mas subterrânea é menor ainda... Então assim... Quando eles... Então a especialidade é... É mina subterrânea... É subterrânea... Então eu sou... Fiz isso... Espeita né... Poisou no nicho mais coisa... Mas foi uma escolha ou acabou acontecendo? Por isso que eu... Pobres não escolhem... Pobres não escolhem... É porque... A gente conheceu ela no dia de churrasco... Faz menos de uma semana... E depois eu fiquei pensando né... Porque eu nasci em Jundiaí... Jundiaí não tem esses nichos né... De mina... Não tem essas coisas... Muito diferentes... Como que você... Entrou numa faculdade... E falou... Eu quero ser engenheira... De Minas... Porque você viu... Tem uma demanda na região... Ou você... Era um sonho... Como que... Você é de Jundiaí... Que muita gente conhece... Eu sou de Piripá... No interior da Bahia... Tem 10 mil habitantes... Então assim... É como é que uma menina de Piripá... Acabou escolhendo fazer engenharia de minas... Engenharia... Que é bem nichada... Uma coisa que não é... Possivelmente a faculdade não é lá... Não é... Não é... Onde que é? Na... Que cidade que é? Salvador né... Dá uns... Quase 700 quilômetros de lá... Então assim... Ah então você foi morar... Fui morar em Salvador né... Então... Eu... Eu... Gostava muito né... Gosto muito... Para a área de exatas né... Então eu gostaria né... Quando eu era mais nova né... Eu tinha a intenção de trabalhar... De estudar... Mais para a área de exatas mesmo né... Eu ficava... Vou fazer o que? Ficava... Fazer um curso de química... Fazer um curso de... Sei lá... Um bacharelado em física... Alguma coisa do tipo... Aí depois eu pensava... Uma engenharia... De repente me cabe uma engenharia... E aí eu comecei a pensar sobre as engenharias né... Aí eu falava... Ah... Tem certas engenharias que são mais padrão... E se eu fizer uma engenharia um pouquinho diferente... Eu pensava... Talvez as diferentes sejam mais fáceis para arrumar emprego... Porque é um pouquinho diferente... Talvez nem todo mundo faz... Algumas pessoas desistem... Porque... E eu nunca desisti de nada... É que é isso... O pobre... Ele não tem chance de desistir né... Essa frase é muito boa... Mas... Tinha... Minas... Tem... Essa parte de Minas... Na minha cidade... Você pensou porque... Era mais lixado do que... É... Trabalhar perto... Próximo de Salvador... Tem Minas ali... E no Nordeste... Alguma coisa assim... Tem... Tem... Na Bahia tem... Acho que a gente acaba... O pessoal da Universidade que eu vim né... Que é da Federal da Bahia... E o pessoal da Bahia... Costume muito para Minas Subterrâneas... Porque na Bahia as minas né... As maiores minas que tem ali... Elas são minas subterrâneas... São... Né... Então tem... Minas de ouro subterrâneas ali na região... Que é próximo a Salvador... Tipo a... 200 quilômetros... 400 quilômetros de Salvador... Que é relativamente próximo... Então a gente acaba começando... Nossa carreira... Em Minas Subterrâneas já né... Que é a oportunidade... Mais próxima... Tem o estágio... Essas coisas assim... Exatamente... Então você entra no estágio... Já numa mina ali... Subterrânea... Então você acaba indo para esse... Para esse nicho... Então assim... Eu não escolhi... Porque tipo assim... Eu queria muito ser engenheira de Minas... Porque eu não sabia nem o que que era... Então assim... Eu saí... Aí tu passou na Federal e foi... Exatamente... Eu saí da minha cidade na verdade... Interior... Eu tinha 14 anos... Eu fui para uma outra cidade... Que é a Vitória da Conquista... Que é um pouco maior... Para poder estudar o ensino médio... Fazer o ensino médio... Eu fiz o ensino médio e técnico... No Instituto Federal... Que é... Eu fiz técnico em meio ambiente... E dentro do técnico em meio ambiente... Tinha algumas disciplinas... Que era a recuperação de área degradada... A recuperação de área degradada por mineração... Eu falava... Se está recuperando... É porque alguém fez alguma coisa... Então assim... O que que é? O que que aconteceu? Aí tinha as visitas... Tipo assim... Tinha uma mina lá próxima... Tipo Caetité... É brumado... Então às vezes fazia visita nesses lugares... Aí tipo... Vi uma mina... Céu aberta assim... A primeira vez... Eu fiz um negócio... Grande assim... Diferente... Então eu falei... Vou dar uma olhada sobre... Aí começou a pesquisar... Aí comecei a olhar e tal... E tinha um curso... E aí tinha a parte... Eu ficava na dúvida também... Fazer... Alguma coisa relacionada a petróleo... Engenharia química... Engenharia de petróleo... Engenharia de minas... E aí na Federal da Bahia... Eu tinha o curso que é... Engenharia de minas e petróleo... Chega em determinada fase do curso... Que você decide... Ou você vai fazer a parte de mineração... Ou você vai fazer a parte de petróleo... Ou você pode fazer os dois... Em sete anos... Né? Sete anos... Se você... Até uns dez... Quanto tempo você fez? Aí eu fiz em cinco... Seis e cinco... Você escolheu minas... Aí eu escolhi... Eu fui para a parte de mineração... Que eu achei que o mercado... Estava melhor no momento ali... Mais aquecido... Estava mais aquecido... O petróleo tinha dado uma caída... E a mineração estava... Bombando mais ali... Eu via mais a galera saindo... E se empregando e tal... Falei... É... Vou aqui... Para essa parte de mineração... Eu preciso é de emprego... Né? E aí... Saí com o emprego da faculdade... Preciso... É... E aí fui... Fui indo... Fui para Salvador... No final das contas... Fui para lá... Estudei... Me formei... Tu passou na Federal de Prima? Foi... Inteligente pra caralho... Eu estou me sendo burro... Eu sou burro pra caralho... Eu vou embora... Vou deixar vocês dois aqui... Beleza... E eu... E eu... Ah, Tiago... Eu fiz turismo, gente... Eu fiz sete anos de faculdade... Eu fiz o LIP... Eu fiz sete anos de faculdade... Eu mudei de curso três vezes... E meu pai falou... Tu se forma em alguma coisa, Fih... Mas o que me deixou feliz... É que os dois primeiros... Lembra do Aprendiz... O programa do Roberto Justus? Você lembra desse programa? Você lembra do programa... Os dois primeiros... Foram alunos da ULIP... Eu falei... Caraca... Tá vendo? O LIP não é tão ruim... É... Eu sou aprendiz... Até hoje... Eu sou aprendiz... Sem poder pôr eu... Não... Mas... Venhamos e convenhamos... Que a universidade... Assim... Você aprendeu... Você aprendeu... Tá trabalhando... Você aprendeu a beber... Teve festa no tanquinho... Ah, tinha muita coisa... Engenharia... Quantas meninas tinham... Porque os três primeiros anos... É todo mundo junto... É... Ainda continua... Assim... Quantas pessoas... Quantas meninas tinham... Se não me engano... Que hoje em dia... Eu vejo mais... Mas quanto tempo atrás... Também você fez... Tem 10 anos... Que eu entrei no curso... Eu entrei em 2013... Então... No curso... Acho que... A gente entrou... Acho que eram 40 pessoas... Em torno disso... Acho que umas 9 mulheres... 9 mulheres... Um quarto... É... Até o plano... Não bloquei até... É... Aí nesse meio tempo... A gente vai... Muitos foram... Mudando de curso... Você fez uma cidadezinha... De 10 mil abstantes... Com certeza... Você é a única pessoa... Que foi pra fora do país... Nessa cidade... Eu ia perguntar... O que o pessoal fala... Na sua cidade... Quando te vê... É... Aqui... 10 mil... Quantas pessoas você conhece... Da sua cidade... Que já foram morar fora... Ou saíram de lá... É... São pouquíssimas pessoas de lá... Eu acho que... Tem até um rapaz... Que é de lá... Que é o Alisson... Ele... Até me inspirou bastante... Uma vez eu conversei com ele... Que eu tinha vontade de morar fora... O cara que sai a inspiração... Da cidade... Exatamente... Exatamente... Assim... Ele roda o mundo... Ele é tipo um nômade... Assim... Ele trabalha com o que vem... Aí vai pra... Trabalha em Rossiter... Trabalha em várias coisas... Ele trabalhou na ONU... Eu acho até... Eu acho que ele trabalha na ONU... Mas assim... Ele roda o mundo... Ele tá... Do nada... Ele tá na Escócia... Do nada... Ele tá morando no... Sabe? Em Luxemburgo... Tipo... Do nada... Ele tá morando em outro país... Então... A vida dele é muito rápida... Assim... E ele é da minha cidade... Eu ficava assim... Não que... A vida dele é bacana... Até... E... Também quero... É... Aí um dia eu conversei com ele... Falei assim... Nossa... Minha vontade que eu tenho é de morar na Austrália... Por que você não vai? Eu falei assim... Como é que eu largo tudo aqui que eu tenho hoje? Tipo... Gente... Sai da pobreza... Né? E aí você vai pra um... Um... Né? Você começa a ascender... Né? Não sou rica... Não tenho dinheiro... Assim... Nossa... É rica... Não... Mas assim... Você melhora a sua condição, né? Então eu melhorei muito a minha condição... É quando... A partir do momento que eu me formei... Que eu comecei a trabalhar... Entrei numa empresa muito boa... Então eu comecei a trabalhar já... Como engenheira... Às vezes não tem a oportunidade de começar como engenheira... Você começa ali como analista... Alguma coisa do tipo... E eu já... Comecei como engenheira... E eu subi muito rápido... Tipo assim... Dentro de três anos... Eu saí de júnior e fui pra sênior... Então foi muito rápido... Então eu tava numa condição boa... Tava num momento bom de carreira... Tava indo bem na empresa... Então tá muito bem aí... Aí do nada... Ir pra outro país e começar do zero... Como que eu iria, né? E eu ficava... Como é que eu vou sair? Vou pra Austrália assim? Vou começar... Vou viver de quê? Como que eu vou fazer? E nessas de outros incentivos... Vai incentivos... Aí foi esse segundo processo aí... Entrei nesse segundo processo... Que tava rolando desde fevereiro... E aí foi... Passei numa fase... Passei na outra... Foi... E eu pensei... Vou tratar como foi o outro... Porque chegou no final... Deu em nada, né? Vão levando aqui na Maciota... Que vai que não dá... E quando que você teve o positivo? É... Você vem... Você foi contratada... Aí eles me chamaram... Me mandaram uma proposta em junho... Junho? Foi em junho... Nós estamos em que mês? Nós estamos... Estamos indo pra outubro, né? Estamos em final de setembro... Junho, julho, agosto, setembro... Setembro... Foi três meses... Que loucura, né? Você virou o ano de 2022 pra 2023... Você fez pedidos, possivelmente, né? Na virada do ano... Nenhum... Era Austrália... Era? Não... Não... Nenhum... Porque começou a rolar em janeiro... É... Exatamente... E vai virar o ano... Na Austrália... Na Austrália... Que loucura... Que loucura... Eu tinha vontade de... Muita vontade, né? Como eu comentei... E assim... Só que tudo que eu fazia... Era meio que... É... Levando a energia... Depositando energias... Pra que isso acontecesse, né? Assim... Enfim... Vou colocar todas as energias... Pra que isso aconteça... Mas eu não posso... Largar meu negócio aqui... Brasil... Porque... É preciso... É o que manter... Família e tal... Assim... Eu... Tem um... Tem um irmão, né? Que ele tá na universidade... Entrou há pouco tempo... Tem um ano e meio... Que ele tá na faculdade de medicina... Também, né? Numa federal... Graças a Deus... A gente não precisa pagar... Menos mal... A família de inteligentes aí... A gente é burrão... Ah... Qual o nome do irmão? Não, gente... Não faz... Giovanni... Giovanni... Abraça... Sucesso aí... Abraça aí... Estuda bem... Pra cuidar da gente aí... Vem pra cá... Cuidar de nós... Essa área é boa... Se a gente puder... A gente fala depois... Ou não... Entre em contato com a gente... Com a Luana... Que ela vai te dar um... Um caminho aí... Legal... Pois é... E daí... Precisa dar o suporte pra família... Tudo... Né? Então assim... Como que eu vou... Largar tudo... Né? E aí... Nem lembro onde é que eu tava... A proposta recebeu... Aí recebi a proposta em junho... Né? E... Nossa... Como foi? Como foi? Não acreditava... Eu não acreditava... Foi por e-mail... Foi por e-mail... Graças a Deus... Se fosse por um telê... Onde você tava? Tava trabalhando... Eu já ia entender... Tipo... Pô... Não deu não... Não é tarrão... Eu ia chegar no e-mail... Depois foi... Eu achei que deu certo... Eu tinha entendido que não... Mas assim... Eu ficava super nervosa... Participava aí de todas as entrevistas... Muito nervosa... Quando eu fiz a entrevista com o gerente da... Da mina que eu ia trabalhar... Assim... Que... O que eu tava falando é que tem os nichos específicos... Então... Nessa... Né? Nessa rede aí de gente que eles estavam buscando... Precisava de uma pessoa pra mina subterrânea... Só que assim... A maioria era mina céu aberto... E aí eles falaram... Né? Tipo assim... Ah... Se você fosse trabalhar... Você ia... Gostaria de trabalhar no quê? Mina subterrânea ou mina céu aberto? Eu falei assim... E eu sabia que tinha muito mais mina céu aberto... Muito, muita mina céu aberto da empresa... E eu ainda fiquei com medo... Falei assim... Se eu falar que é subterrânea... Se eu tiver pouca vaga... E aí eu não ser chamada... Porque eu escolhi o que era pouca vaga... Só que aí eu pensei também... Já não sou bom em inglês... Não vou saber trabalhar no outro negócio direito... Prefiro ir numa coisa que eu saiba trabalhar... Aham... Aí eu fui... Não, prefiro... Assim... Eu já trabalhei com mina céu aberto... Mas foi por menos tempo... Foi só um ano... Então eu trabalhei mais com mina subterrânea... Falei... Vou pelo menos na mina subterrânea... Falei... Gostaria de trabalhar com mina subterrânea... Aí eles falaram... Eu tenho dois lugares... Qual que você prefere? Qualquer um... Eu só quero ir... Aí eles falaram... Eu tinha até falado o nome de uma outra unidade deles... E eles falaram assim... Ah, mas... Por que você não iria para o Olongong? Eu... E por que eu iria? Tipo assim... Eu vou para qualquer lugar... Me leve... Você nem sabe... O que é o Olongong? Naquele momento eu não sabia... É de comer... É... Naquele momento eu só... Tipo assim... Eu visualizei que tinha mina subterrânea... A que eles mais falavam... Era essa outra que eu memorizei... Que era o Uambo... Falei assim... Vou nessa Uambo... O que eu gravei na cabeça? A outra eu não lembrava... Aí na hora que eles falaram... Eu falei assim... Ah, tem o Uambo... E tem essa outra... Que é o Olongong... Por que você não vai para o Olongong? E eu falei... Vou... Também... Eu gosto... Gosto de Olongong... O Olongong... Yes... Great... Isso... Meu que sorte, mano... Porque aqui é muito bom... O Olongong é muito bom... Exatamente... Aí eu falei... Eu gostaria... E aí eles foram me direcionando... Para fazer a entrevista com... As pessoas daqui... Da unidade daqui... E aí fiz entrevista com o Jair em geral... E tal... E aí... Deu tudo certo... Aparentemente... Em junho eles me enviaram essa proposta... E foi para a mina subterrânea... Eu falei... Não acredito... Meu Deus... Tudo que eu queria... Que era trabalhar... Pelo menos com uma coisa que eu soubesse o que que era... Né... Eu já não ia saber muito o idioma... Então... Mas você trabalha, né... Eu falei... Mas eu trabalhei... Minha preocupação era 100% o idioma... E aí... Beleza... E recebi a proposta... Não acreditava que eu tinha recebido aquela proposta... E a proposta boa, né... É... Tipo assim... Eu imaginava que eles iam jogar tipo... Super para baixo... Porque tipo... Ah... E como... E como foi... A hora que você recebeu... Chegar para o Everton... Como que foi o Everton... Você tem um contato mais... Próximo com a sua família... Seus pais... Como que foi... É... Então... Minha família... Foi a primeira pessoa que você contou... Everton... Foi o Everton... Foi para o Everton... E na sequência essa minha amiga dos Estados Unidos... Que ela me acompanhou toda no processo inteiro, né... Então eles eram os dois que estavam sabendo do processo... Só tinha falado para os dois... Ah... Você não tinha falado para os teus pais nada... Nada... De ninguém... Nem eles nem sabiam que eu estava mexendo com o negócio de morar fora de país... Nada disso... Nossa... Que legal... Ela... É... E do nada... Aí chega em junho do nada... Em junho não, né... Em junho não... Porque eu recebi a proposta em junho... Ah, você não falou em junho... Mas aí vem a segunda pior parte... Que é a questão de visto, né... Que eu fiquei com medo... Ah, tá... Depois explica para a gente como que rolou... Ah, tá... E aí eles tiraram a proposta... Eles falaram que eles iam aplicar o visto... Não, mas como que foi para os pais... Ah, é... Como foi para os pais... Para os pais... Como que você falou... Mas eu... Antes de falar do visto... Como que foi para os seus pais... Como eles esperaram o visto... Para falar para os pais... É, exatamente... Tá numa ordem... Exatamente... Recebi a proposta... Não acreditava... Porque eu achei que eles iam... Tipo assim... Se fossem me oferecer algo... Em algum momento da minha vida... Que eu não imaginei que era agora... Imagina que fossem oferecer... Quando que vier... Enfim, não... É, tipo assim... Uns dois anos aí tentando... Três anos tentando... Vou lá e volto... E vou tentando ainda... Não sabia que ia dar... Bom... E aí... Recebi... Eu não acreditava na proposta... Porque eu achei que eles iam realmente jogar super para baixo... Por ser tipo... Um programa global... Vamos chamar aí... Deixa eu chamar o pessoal do... Do Brasil... Né... Da Colômbia... Então eu achei que eles iam pagar menos... Né... Só que não... Tipo assim... Eles pagaram num padrão que eles pagam... Um padrão daqui... Exatamente... Tem né... As leis de proteção também do... Do empregado... Então do imigrante... Não pode receber tão... Menos do que... O que eles pagam... Para o uso daqui... Né... Então assim... Foi uma proposta muito bacana... E tinha todas as... As outras questões... Você veio pelo visto tipo de... Esponsor global... Talento, não? Não sei exatamente... Porque existe um tipo de visto... Que é um global talento... Que é um talento global que eles fazem... Então eles tem uma prioridade de processo... Mas aí... Mas aí seria outro número... Possivelmente... Não... Existe dentro do... Dentro do visto dela... Existe no global... Tá no 494, né? Não... Tô dentro do 482... Ele é o skill shortage... Então é... O 482 é... Dois anos de visto... Quatro... Quatro... Ah, porque o 482 é no medium term... O medium term... Não é short... É o medium term... É o medium term... Então aí... O medium term... Então daqui... É o short... Hoje... Eu não consegui explicar com o Lucas... Mas hoje vocês vão explicar... Mais ou menos como funciona... É... Você não seria contratada... Exatamente... Então assim... Eu... Fechando com eles... Eles iam fazer... Tudo junto comigo, né? E depois... Daí começou... Tipo assim... O que foi pior pra mim do que... A entrevista... Que é tipo assim... Entender como funcionava... Papelada... E assim... Eles contrataram uma empresa... Tem uma empresa terceirizada de visto... Especializada em visto... Que deu todo o suporte... Então tava suportando todo mundo... Que eles estavam trazendo do Brasil... Que não vim só eu... Tem uma empresa... Tinha um brasileiro no meio... Pra ajudar... Ou era tudo em inglês... Não... Era tudo daqui... Era tudo da Austrália, né? E aí eles deram suporte com o visto... Mas aí vem... Papelada... Burocracia... É... Certificado da faculdade... Traduzir... Tradução... É... E além das traduções... Além de tudo... A bendita da... Prova de... Inglês... Inglês, né? Que é uma coisa... Você se comunicar... Igual eu comentei com vocês... Mas se é data bímica... Dá pra ir, né? Agora a prova de inglês... Eu sei como é que é... Que eu tive que fazer pro meu visto também... Imagina... Aí eu... Fez o IELTS ou o PTE? Eu fiz o PTE? 65 teve que tirar... Ou 50? Não, não lembro... Qual era a nota? Qual era a nota de corte? Acho que o 4... 4, 8, 2, e 50... 50... É... Eu não me recordo qual era a nota... Mas eu precisava tirar... E eu só pensava... Meu Deus... Não tenho inglês pra isso... Que que eu vou fazer? E aí fui... Atrás de um professor... De PTE? De PTE... E encontrei um lá... Bom... Tal... Que... Ninguém perde com esse cara aqui... Eu fui pro... É isso que eu quero... É caro... Eu pago... Brasileiro? Não... 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 Ele é norte-americano... Falei... Vamos nesse aqui mesmo... Eu vou pagar... Depois eu pago com dólar... Porque eu consegui o emprego... É isso aí... É isso aí... É importante... É conseguir... Porque sem o inglês... Você não conseguiu o emprego... Não conseguiu o visto... Então... E eles deram um tempo... Porque isso... Quando foi que eles falaram do visto? Pra você... Aí... Tipo... A gente já começou... A fazer as... Né... Questão de documentação... Em julho... Aí eles falaram... Ó... Você tem... Dois, três meses... Não... Eles não falaram em termos de tempo... Porque assim... Mais rápido que você fizesse... O mais rápido... Eles... É... O mais rápido que você conseguir... Né... Vai juntando a documentação... E aí eles só pediam... Ó... A gente precisa do documento... Tal, tal e tal... Aí beleza... Carrega esses documentos... Aí nisso... Antes de tudo... Eu comecei já a estudar... Pra... Pra prova... Né... Se vou logo estudando... Pra esse negócio aqui... Porque... Ele vai pedir... Vai pedir... É isso que eu não... Né... Falei assim... Ah... Vou fazer a prova... Não... Aí eles... Sei lá... Eu estudei... Acho que foram... Foi... Foram duas semanas... Só que foi de domingo a domingo... Todos os dias... Estudando, né... E aí... Né... O professor passando direitinho... Ó... Isso aqui... Você for fazer... Você bota isso aqui... Você faz desse jeito aqui... Vai pro retorno... Faz a regrinha... Faz a regrinha... Vou direitinho... O que a gente faz... O que a gente fala... Você aprende a fazer a prova... E não aprende inglês... A fala inglês... É... A aptidia é saber fazer a prova... Não tinha... Outro caminho, né... Tinha que ser... Eu não aprendi até o momento... E eu sei lá... Não ia aprender... Então... Assim... Aí fui lá... Fiz a prova... Passou de prima... Lavamos nós... Isso na hora que eu saí... É muito inteligente... Na hora que eu saí... Horcúlio da família... Sou o burrão aqui... O burrão da... Burrão esperto... É lógico... Parem de falar assim, gente... Olha onde vocês estão... Talvez fique falando de mim... Estou ficando constrangida... Aí passou de prima... Eu fui... Porque não tem em todos os lugares... Foi em Belo Horizonte... Ah, você já estava ou você teve que... Não... Eu estava em Belo Horizonte... Nesse... Meio período aí... Eu estava por lá... Daí... Fiz essa prova lá... Acho que foram... Foi os momentos assim... De espera mais doloridos... Foi rápido... O resultado... Porque aqui eu fiz... A gente fez... No mesmo dia... Duas horas aqui... Foi? É, que é em duas horas... Não, ela saiu no dia seguinte... Mas ele falou assim... Ah, pode... Tipo... Ele podia ter falado nada... Eu até falava assim... Não, espera até... Sei lá... Semana que vem... Mas ele falou assim... Pode sair até... Daqui a pouco... Mas pode sair daqui uma semana... Nossa... Mineiro ainda... Mineiro... É, pode sair agora... Pode sair depois... Pode tomar um cafezinho... Comer um pão de queijo... Fabrício, né... Mineiro... Comer um pudim... Então é o pudim inteiro... É o pudim... É Fabrício, filho da puta... Comer o pudim dele inteiro... É o pudim inteiro, né... É Mineiro... Aí pode sair daqui de sete dias... Exatamente... Aí começou a ansiedade... Então... Aí no outro dia... Eu estava indo para o trabalho... Seis horas da manhã... Aí eu parei para abastecer... Num posto eu olhei... Você já sabia abastecer lá já... Lá eu sabia abastecer... Ai descomportivo fazer piada... Lá eu já sabia abastecer... Aí encostei assim... Aí chegou um e meio... Eu comecei a tremer... Meu Deus... E agora eu já fui abrindo o negócio... Nem sabia... Mas acendo o celular... Aquele negócio todo... Na hora que eu olhei... Que eu tinha passado... Eu falei... Meu Deus... Gritei assim dentro do carro... Aí o frentista me chamando... E eu falei... Meu Deus... O que aconteceu, moço? Tá bem, tá bem, moço? Eu vou para a Austrália... Tipo isso... Eu falei assim... Moço... Eu vou para a Austrália... Aí a primeira pessoa que ficou sabendo... Foi o frentista... Quem foi a primeira pessoa que contou? O frentista... O frentista... Ele... Como assim? Eu falei assim... Ah moço... Eu passei em uma prova... Eu estou indo para a Austrália... Era a única coisa que faltava... É... Não tinha aplicado para o visto... Mas é o que faltava de documentação... É o que faltava para o visto... É o que faltava de documentação... E aí... Beleza... Aí deu bom... Mandei esse negócio para a galera lá... Aplica aí esse visto... E vamos lá... E aí eles aplicaram... Acho que com... Cinco dias úteis... Já viu? Saiu? Saiu... Em qual momento... Caralho que rápido... Em qual momento eles falaram... Você tinha alguma noção de visto? Ah visto de estudante... Você tinha alguma... Chegou a pesquisar sobre visto... Você conheceu o país... Mas você conhecia alguns tipos de vistos... Conheci alguns tipos de vistos... A partir do momento que eu comecei a... Work holiday... Que eu comecei a procurar... Para vir para cá... Aí que momento eles falaram... Que era o visto 482... Esse visto que... Que nem se não te fizeram um 8,6 de vez? Não sei... Para segurar né... Também né... Porque um 8,6 te dá o... Ele é responsabilizado... Mas te dá a residência permanente direto... Direto é... Mas você precisa trabalhar na empresa... Não... Seriamente... É... Você tem... Tem a obrigação de estar na empresa por um... É... Mas tá... Mas Luan... É verdade... Eles não são boas... Eles não fazem não, não dão pra um cenário... Aí pô... Mas daqui a 3 anos lá... Mas explica para o pessoal... Quem não conhece... Qual que é o visto 482 aí... Tá gente... Qual a diferença... Qual o visto que a gente está hoje Luana... Vamos olhando para essa câmera... 485... Deixa eu... Olhando para essa câmera aqui ó... Já são só ondas de visto... Eu vou falar somente de visto de trabalho... Tá... Vou fazer bem resumido... Visto de trabalho na Austrália... Tem 3 tipos de visto... E algum tem mais de um tipo... O melhor visto de trabalho empregador que existe é o 186... O 186... Ele é o mesmo padrão do 90 que é o PR de Skill Visa... Que é automático... O que acontece? A empresa te sponsoriza... E você já tem a residência permanente automática... Você não tem que esperar nada... E você não precisa ter vínculo... Ficar na empresa... Então por isso que... Muitas empresas não fazem isso... É meio que é... Mas isso do Brasil... Você pode... Do Brasil ou aqui... Tanto faz... Os dois... Todos esses vistos podem ser aplicados... Offshore ou onshore... O 186 é o melhor visto de sponsor que a gente dá o PR direto... Outro é o 482... Que é a Vivian tá... 482... Ele tem... O visto... Só que ele tem dois streams... O que é streams? Dois tipos... Existe uma lista de ocupação... Essa lista de ocupação... Tem... É... A maioria... 90% da ocupação... Ela está na short term list... É uma short de pequena... Que tem menos... Menos tempo... Short... Então o que quer dizer? Que a maioria das... Das profissões... A minha... A do Tiago... Se fosse fazer marketing... A minha... Como de Virgin Therapist... Ela está na short term list... Então quando a empresa... Tipo... Exponsoriza por essas... Essas profissões dessa lista... Você ganha um visto de dois anos... Que podem ser... Talvez... Renovados para dois anos... E não tem nenhum... Caminho para virar... Cidadão permanente... Residência permanente... Está rolando boatos e coisas do governo... A imigração... Que vai ser mudado... Ver se tem uma nova... Que vai sair nesse ano fiscal ou no próximo... Porém... Existe a medium... Medium slash... Barra... Long term list... Que é onde a engenharia... Algumas... Professões de engenharia... Incluindo a engenharia de mina... Engenharia... TI... Que está na lista... Então ela tem a sorte... Está nessa lista... O que ele te dá? Ele te dá... Se não me engano... É... Cinco anos de visto... Quatro... Quatro ou cinco anos de visto... E depois de três anos... Você está no visto... Você tem a possibilidade... De aplicar para residencia permanente... Aí depende da... Da empresa... Te... Aplicar para esse visto... Que é tipo... Digamos que você vai aplicar para o... Para o... Um oito e meia... Depois de três anos... Esse aqui era do PR... Mas ele tem um processo para fazer... Que normalmente sempre consegue... A pessoa já aprovou e tal... Ou seja... Né... Se você está trabalhando bonitinho... Para a empresa e tal... Sei lá... Isso vai... É um processo que vai... Só que você depende da empresa... Te indicar para isso... Você não é nada autônomo... Essa é a grande diferença... De um visto de sponsor... E os vistos... De... De skill visa... Que é o visto... Skill visa independente... Que você não depende... De ninguém... E o terceiro tipo de visto de sponsor... É o que eu estava antes... Que é o 494... Que é o visto de sponsor... Em área regional... Que que área regional... É toda a Austrália... Menos... Sydney... Brisbane... E Melbourne... Então tipo... Aqui o Longong... Não é regional... Então eles poderiam ter... Disponsorado pelo 494... Que você teria... Muito mais direito... Do que o 482... Pelo 494... Você teria o visto de cinco anos... Depois de três anos... Você aplicaria sozinha... Para o seu PR... Isso não dependeria da empresa... Você teria nesses cinco anos... No Medicare... Que é o SUS do Brasil... Você não tem agora... Mas com 494... Então tipo... A empresa ela bobeou... E é o mesmo valor... De visto... Entendeu? Tipo assim... Não... Enfim... Mas enfim... Poderia... Poderia ter feito... Né? Então... Esse é os três tipos de esforço... Se não fizeram uma empresa desse tamanho... Foi por algum motivo... Por algum motivo... Porque... Tudo processo que eles fizeram... Algum... O motivo pode ser que... Se elas quiserem transferir ela... Para uma área... Outra... Para outro local... Que seja Sidney ou Melbourne... Ou coisa... Eles não poderiam... É... Tem que manter na regional... Tem que manter na regional... Então tipo... Esse pode ser o motivo... Talvez eles tenham empresas... E talvez precisem de ela em outro lugar... Eles não poderiam ter ela trabalhando... Nesses três lugares... Enfim... Esses são os tipos... E falaram para você... Que era o visto 482... É o visto 482 que você vai... Ou você vai ter que aplicar para o 482... Como... Como funcionou? Isso... Eu fiquei sabendo depois... Né? Que eu já tinha... Assinado o contrato... Tudo? Não foi contrato... Foi só a proposta mesmo... Né? Eu aceitei a proposta... Aí a partir do aceite da proposta... Que aí começou... Né? O que vai acontecer... Quais são os próximos passos... Qual é o tipo de visto... Quem vai te assessorar... Quem vai te ajudar com isso... Né? Como que as coisas vão acontecer... Aí foi a partir desse momento... Depois do... Da... Da carta do... Da proposta que... Que entrou... Para a gente entender... E você já sabia que... Esse visto... Porque você queria vir para a Austrália... É... Né? Mas esse visto te dá a opção no futuro de ficar... Permanentemente... E quem sabe virar uma cidadã da Austrália... É... E você... Que momento você ficou sabendo que... Foi depois de ter assinado a proposta... Você ficou sabendo... Falei... Caraca... Pode ser que eu... Eu imaginei que seria esse visto... Pelas minhas pesquisas... Sim... E por ter um conhecido que veio por uma outra empresa... Né? Tem umas pessoas conhecidas que vieram para... Né? Para a Austrália... Teve um deles que veio para uma empresa muito similar a essa... Que é tipo... Concorrente... Uma empresa concorrente... E ele veio com este visto, né? E era a mesma proposta de trabalho... Assim... No mesmo estilo de trabalho... Na mesma configuração... Também região próxima, né? É... Newcastle... Então seria muito parecido... Bom demais... Vai ter a oportunidade de conhecer... É bem legal... É... Daqui vai dar umas... Três horas e meia... Para Brisbane também tem um conhecido que veio para a região de Brisbane... Então tem muitas... Algumas pessoas que eu conhecia que vieram com esse visto... Então eu pensei... Foi assim... Se der tudo certo... Porque assim... Eles fizeram a proposta... Assinam a proposta... Mas só respondem o e-mail depois de não sei quantos dias... Talvez você fica... Nentre esses dias aí você já simula todas as... Possibilidades... Possibilidades... Você faz diversas simulações... Pode ser esse... Pode ser o pior... Pode ser o melhor... Pode ser esse... Pode ser aquele... Pode ser... Não... Assim... Eu só pensei... Foi assim... O melhor dos cenários... Que eu acho que eles podem nos apresentar... Vai ser o 482... É... Né... Na situação que eu acho que eles vão fazer... Pelos exemplos que eu já tenho... De gente que foi... Que é da mesma área e tudo mais... Então... Deve estar dentro disso aí... E realmente foi... Quando... Foi fazer a aplicação... E começar os processos... Realmente era o 482... Cara... Em cinco dias de aplicação... De aplicado... Você já teve... Foi grounded... Muito rápido... Não... Foi... Ela não poderia viajar... Se não... Até sair o visto... Você não poderia vir... Não... Não... Tinha que esperar o visto... É... Que nem estudante... É porque o offshore tem prioridade... Para poder vir... Ah... É... Meu Deus... É... Não dá para comparar estudante com... Não... Com esse... É o tipo... Mas entre os 482... Quando você aplica... O migração não tem prioridade... Para quem está offshore... Porque se a empresa está aplicando... Ela precisa do funcionário... Então eles apressam quem está offshore... Porque quem está offshore... Já está trabalhando... É... Entendeu? Tipo... A prioridade é trazer... Porque se a empresa está fazendo tudo isso... É porque ele precisa... Então... Ele já fez toda a comprovação que precisa... Todo o processo... Então... Como essa empresa certa... Exponsoriza muito... Eles já sabem muito bem como fazer o processo... Então... Tipo... Vai muito rápido... Porque já sabe... Certinho... Tentar dar uma pesquisada... Como que é essa área de estudo aqui... Porque se está trazendo muita gente de fora... É porque talvez aqui não tem gente... Porque está precisando... Ou não tem gente... Está faltando um monte de obra aqui... Foi... O que eles comentam é que... Depois da pandemia... Tem toda essa... Acho que várias áreas aconteceram... A mesma coisa... Teve um declínio... Dentro das profissões... E de algumas áreas... Inclusive de cursos... Também... Se não me engano... Reduziu a quantidade de cursos... Dentro da Austrália... Até porque não estava tendo gente... Se candidatando... Ou fazendo os cursos... Então... Teve uma redução de cursos... E redução de gente mesmo... Entrando... Talvez a questão de idade também... Não sei... Muitos jovens não estão escolhendo a área... Então... Está com realmente... Um déficit... Dentro dessa... Dentro da área da engenharia de Minas... Na verdade... Acho que isso é uma questão... Global... Dentro do Brasil... A gente está com muita dificuldade também... De conseguir engenharia de Minas... Fica a dica aí... O brasileiro aí... Jovem... Vem de fazende... Que não sabe o que vai fazer... Engenharia mecânica... Engenharia de Minas... Não... Lógico... Você pode fazer o que você quiser... Mas em vez de fazer... As mais conhecidas... Engenharia elétrica... Engenharia mecânica... Mas tem muito... É que não tem... É... São poucas universidades no Brasil... Isso que é foda também... Pode mudar... Especialmente para aquela cidade... Para poder... Você tem que querer... Bastante... Ou... Alguns não tem muita oportunidade... Muitas opções... Ou a vida levar... A vida... Acaba levando... É o que tem... E ela está aqui agora... Na Austrália... Não... Mas espera aí... Que hora que eu falo... Eu quero saber de pais... Que hora que eu falo para os pais... Beleza... Ela já está aqui faz 10 anos... Já cidadão... Não falou para os pais ainda... Estão em férias... Estão em Minas... Estou em Minas... Mas assim... Os pais... Aí eu apliquei... Eu fiz tudo... Antes de falar para todo mundo... Assim... Eu só realmente... Queria falar quando está tudo certo... Quando estivesse tudo certo... Para não gerar expectativa... Minha mãe também... É uma pessoa ansiosa... Ela já ia começar a chorar antes... É mãe, né? A Luana... Não... A Luana entende... Essa ansiedade... Não é a mãe, não... Eu ia ficar tranquilo... Se está fazendo a coisa certa... Está ok... Agora a Luana ia morrer do coração... Não é, Luana? É... Mas aí foi... Assim... Eu esperei... Só o Everton... E essa minha amiga... Que estavam sabendo realmente... Do lado dos Estados Unidos... A Natana... E que data que foi aprovada? Dia 1º de agosto... Se não me engano... Cara, ficou super rápido... Dois meses daqui... É... Aí foi julho... Agitação de documento... PTI... Não sei o que... Confusão... Estuda... Trabalha... Entrega coisa no trabalho... Dorme de madrugada... Para entregar as coisas do trabalho... Porque aí se não desse certo... Tinha que garantir... Tinha que ter trabalho garantido... É... Ia ficar... Perder a Austrália... E perder o emprego... Exatamente... Então assim... Não tem possibilidade... De não trabalhar... Então tinha que manter o meu emprego... Tinha que dar certo a Austrália... Tinha que... Tudo... Então fui fazendo ali... Aí passou o mês de julho... Foi bem intenso assim... E foi indo... Escondeu a mãe... E aí não falei nada para a minha mãe... Para ela não ficar preocupada e tal... Aí saiu o visto... Dia 1º de agosto... Né... Aí os próximos passos... Aí a empresa falou assim... Não avisa ainda no seu trabalho não... Que a gente ainda precisa de alguns ajustes... Ver data e tal... Não sei o que... Então só avisa no seu trabalho... Para você sair... Depois que a gente te der o ok... Isso a empresa da Austrália falou... Isso... Exatamente... Mas eles já sabiam que... É... Estava tudo certo... Mas eles pedem... Eles não sabiam a data que ela... Não sabiam a data... Porque tanta vez que ela vai para Minas... Aí precisa pedir algum horário para fazer entrevista... Alguma coisa assim... E você já está falando com alguém lá... Exato... E aí eu... Aí eles pediram para eu aguardar um pouco... E aí beleza... Eu acho que quando foi... Não sei... Lí pelo dia 12 de agosto... Mais ou menos... Que aí... Tipo assim... Eu tive a autorização... Acho que foi mais ou menos por aí... Foi isso... Pode pedir para eu aguardar... Acho que foi... Foi por aí... E aí beleza... Cara... Você foi 12 de agosto... E agora nós estamos no final... Então... Em menos de um mês... Você já teve que sair tudo... E estar aqui... E mudança... E tudo... Foi um caos... E aí... Neste momento... Que eles falaram assim... Pode avisar... Ela está sendo um caos ainda... Ainda está... É... Tu não tinha falado para os teus pais... O dia 11 e o dia 12... Você não falou nada ainda... Não... Ela não falou... Ainda não falei... Ela está sabendo... Qual o nome de seus pais? É... José e Zena... José e Zena... Ela está sabendo... Ela já está na sua... Ela não está em Minas... Ela não está na Bahia... Ela está na Austrália... Em Holomonga... Mas está bem... Está sofrendo... Mas está bem... Viu... Fica tranquilo... É... E daí foi isso... E quando eles falaram assim... Pode falar para a empresa... Pode pedir seu desligamento... Foi quando eu falei para a minha mãe também... Pedi o desligamento... Eu pedi o desligamento... Na empresa e da minha mãe... Da minha família... Cortou o cordão umbilical... É... Eu moro com ele já faz muito tempo... Mas assim... Minha mãe fica... Aquela coisa fica de mãe... O teu contato visitava... Visito sim... No Brasil... Sim... Mas assim... Época de pandemia mesmo... Eu fiquei um ano sem ir visitar... Então... Depois disso... Acho que foi coisa de um ano também... Foram uns dois anos aí... Bem complicados para poder ficar fazendo visita... Então... Demorei um pouco... De ficar visitando... Mas esse ano eu consegui ir mais vezes... Até o momento que... Vim para cá... Mas aí eu... Avisei para ela... Quando falaram... Eu avisei... Então como é que você avisou? Você ligou? Você fez um videocall... Não liguei... Eu falei... Mãe... Então... Negócio para te falar... Não... Porque na verdade... Já tinha me mudado dentro do Brasil... Algumas vezes... Eu já morei... Saí da faculdade... Aí eu morei em uma cidade próxima lá de Salvador... E depois saí de lá... Eu fui para Minas Gerais... Morei em Vazão... Tinha uma cidade de Minas... Aí de Minas eu fui para Goiás... Aí de Goiás eu fui para o Pará... Aí do Pará eu voltei para Minas... Então eu já mudei algumas vezes... Aí eu falei para ela... Com o Álvaro na barragem? Mãe... Sempre... E o cachorro... Magrela, meu amor... Desculpa... Falei com minha mãe... Tem uma coisa para te contar... Ela vai mudar de novo... Não... Falei... Vou mudar de novo, viu mãe? Aí ela... Não acredito... Para onde? Para mais perto? Para mais... Para mais perto ou para mais longe? Para mais muito mais longe? Exatamente... Aí eu falei... Mãe... Estou indo para a Austrália... Não acredito... Austrália? Mas por quê? Porque assim... Eu recebi uma proposta... Estou indo trabalhar... Está tudo certo... Já estou indo... Ela... Mas você já vai? Eu falei assim... A partir de amanhã... Vou pedir desligamento na empresa... Aí daqui a umas duas semanas... Estou chegando com um caminhão de mudança... Na casa da senhora... Para deixar minhas coisas... E a senhora resolve para mim o resto... Porque eu tenho que estar lá no início de setembro... Ai... Gente... Em 15 dias você tinha que estar viajando... Tipo isso... Aí tipo... Eles resolveram... Comprar minha passagem... Foi agora... Em setembro... Dia 11 de setembro... Que eu saí de lá... Um mês... Um mês... Tipo de você saber que você tem que sair do trabalho... E você está voando para cá... Exatamente... Aí eu pedi desligamento na empresa... Fiquei duas semanas ainda na empresa... E o que a empresa falou? Boa sorte... Seus colegas próximos falaram ali... Se eu tenho uma gerência... Um diretor... O que era acima de você... O mais próximo... O meu gerente... O Alexandre... Ele me apoiou... Ele sabia que era uma coisa que eu tinha vontade... Dentro do nosso setor... É interessante fazer essa... Ter essa experiência fora... Ter uma experiência internacional... Então assim... Ele super me apoiou... Foi o que ele falou... Não conseguia naquele momento fazer nada... Que me trouxesse esse mesmo benefício... Que eu vou estar tendo aqui... Eu não conto... Proposta nenhuma que eu conseguiria... Não conseguiria me mandar para trabalhar aqui na Austrália... Pela empresa... Então assim... Vai... Vai e aproveita... Seja feliz... É... Faz o seu corre lá... E é isso... E todos os outros... O Everton sempre... Sempre na expectativa ali do lado... Então... Mas ele sempre... Desde o início... Você já falou que a gente tinha um... Eu era casada e ia junto... Sim... Desde o momento eles incluíam ele... Todo momento... Eles perguntaram desde o início... Sobre isso... Se eu mudasse para cá... Com quem eu viria... Aí eu sempre falei... Que seria com ele... E com o cachorro... E aí... Eles... É... E o visto foi para os dois... E para o cachorro... E para o cachorro... Infelizmente ainda não... A gente ainda... É outro processo... Aí... Mas ele... Aí... Ele está no mesmo visto que eu... Também pela empresa... Tudo certinho... Ele já está com o visto... Só aguardando a vinda... Agora dele... Ele vai resolver algumas coisas... Mas eles vão pagar a passagem para ele também? Também... Caralho... Então fala... Fala um pouco do que... Não é benefício... Mas do que eles... Fizeram para você vir... Qual tipo de... De benefício... De benefício... Benefício... É... Benefício... É... Um pacote... Um pacote... Pacote... Viviane... Na Austrália... A empresa... Pagou e de oferecer... Porque é uma baita profissional... Esperta... Inteligente... Boa que nem nós... Não façam isso... Já falei... Não façam isso... Qual que é o pacote... Vamos lá... O que eles te ofereceram além do teu salário... Para tudo... É... Além do salário... Então... Aí tem um... Como se fosse um benefício de mudança... Né... Eles oferecem um valor... Tem um valor para adequação de casa... Vamos dizer assim... De residência... Né... E eles dão um teto de um valor para você... Ah... Chamar eletricista se precisar... É... Instalar internet... Instalar gás... Não sei... Toda essa pacoteira de coisa que tem... Aí eles... Deixa eu te bate a mão... É... Eles... Eles pagam... Dão uma ajuda de custo com relação a isso... Para você fazer essa mudança... Eles pagam também pela mudança... Né... Se eu quisesse trazer todas as minhas coisas do Brasil... Eles... Mandariam... Tem uma empresa... Que... Um container... Que você coloca todas as suas coisas... Até um volume X... Né... De metros cúbicos... Para você trazer essa mudança para cá... Eu optei por não usar... Porque é muita mão de obra e tudo mais... Né... Já sabemos... E... Aí poderia ter feito isso... Né... Não usei esse benefício... Mas tinha esse benefício... É... O que mais? A questão do visto... Né... Que foi toda por conta... 100%... Até o Petit pagaram? 100%... Tudo... Até a prova do Petit? Até a prova... Também... Você não tem nenhum custo... Você não tem nenhum custo... Exames... Tem os exames... Custo de ir para entrevista... Essas coisas... Hotel... É... Eu já estava lá... Então eu não tive esse custo... Naquele momento... Sim... Já estava em Belo Horizonte... E... Aí... É... Mas o visto tudo... Exames também... Tanto para mim quanto para o Everton... Toda... Para os dois... Né... Aí passagem também... Né... Passagem para mim... Passagem para ele... Aí está a dia... Tipo... Eu precisei passar um dia em Sidney... Né... Quando eu cheguei... Então foi um dia em Sidney também... Hospedagem por conta deles também... E é um carro... Eu tenho oito semanas de aluguel... De um carro alugado pela empresa também... Você não consegue abastecer infelizmente... Qualquer momento vai parar... Mas tudo bem... Faz parte... Eu aprendi... Eu recebi um áudio... Muito bem explicado... De como que usava o post... De como abastecer... Como abastecer... Gente... Ela mandou um áudio... Ela mandou uma pergunta para mim... Porque... Ela veio aqui em casa... Foi no domingo... Para ver o apartamento... Daí a gente tinha explicado... E estava com um monte de conversa... Ela não... Não pegou ali... Né... Falamos de tanta coisa... Que mudou a conversa... Ela mandou uma pergunta... Mas como é que é bom... Porque é para abastecer... Cara... Eu estava entrando... Cara... Não tem segredo... Você vai parar... Olha que lado que é o tanque... Para lá... E não é diesel... 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 Que é o que o... Que é o que a empresa recomendou... Recomendou... Porque é mais barato... Vai botar lá... Aperta... E vai parar de botar a gasolina sozinho... Porque ele para sozinho... Você coloca de volta... Fecha... Vai lá e paga... Vê o número da bomba... E paga lá no... Não temos frentistas... Não tem... Você é o próprio frentista... Você é o próprio frentista... Exatamente... E isso aí eu não estava acostumada... Não sou gringa... Não consigo... Porque... Porque... Uma coisa com frentista... Ele foi o primeiro a saber... Exatamente... Eu necessitava de um frentista... Para me receber aqui... Não tinha... Eu me senti desamparada... Mas eu tinha vocês... É... E meus frentistas... Mentira... É baita profissional... Que pacote... Que pacote... Por isso que a gente fala no começo... Que é uma raridade... É uma raridade... Porque... Infelizmente a gente não conhece... Tu tá quantos anos aqui? Cinco... Eu dou quatro... A gente fala com muita gente... A gente fala... A gente conversa... A gente conversa... De vista... Porque sempre o primeiro assunto que vem... Quando conhece alguém... E aí eu visto... Não sei o que... É a primeira pessoa que eu conheço... Que veio sponsorada... Do Brasil... Então eu conheço várias pessoas... Que foram sponsoradas... A gente conheceu antes... Mas a gente não teve... Esse tempo de conversa... Que a gente conheceu... Você até comentou que... Em Minas... Onde você fez o exame... Tinha mais... Isso... Açougueiros... Né? É... Mas é de anos atrás... A gente conversou com ele... Dez minutos... Sim... Mas ele veio há 15 anos atrás... É diferente... Aquela época era diferente... Mas de agora... Quem tem essa dificuldade de visto... É a única pessoa... E mostrar pra galera que dá... Que dá... Que dá... Dá pra tentar antecipar... Algum processo do Brasil... Dá pra fazer algumas coisas... Às vezes assim... Tipo... E acreditar em você um pouco mais... Tu achou que o teu inglês... Não era suficiente... Mas o teu inglês... Intermediado e coisa... Foi suficiente pra vaga... Foi suficiente... Agora você vai melhorando... Exatamente... No dia a dia... E pra finalizar... Conta um pouco de como tá sendo... Quando você chegou? Cheguei... Amanhã fazem duas semanas... Que eu cheguei aqui... Como que tá... Essas duas semanas... Essas duas semanas... Aqui na Austrália... Fala pro pessoal... É um mix assim... De sentimentos... É um mix de emoções... É um negócio... Cabuloso... Mas... Sim... Tá indo bem... Eu acho que eu estou indo muito bem... Tá sobrevivendo... Tá sobrevivendo... Já abri duas vezes aqui... É... Não... Primeira coisa... Eu bateria o carro... Que você fez né... Exatamente... Eu peguei o carro... Pegou o carro... No primeiro dia que chegou... Chegou gente... E aqui gente... Pra quem não tá ligado... A gente dirige do lado diferente aqui... Hoje eu sou motorista de caminhão... Pode colocar aí... Eu sou top 5... Da Austrália... Top 10 no mundo... De motoristas... Tá... Mas eu demorei... Possivelmente um ano... Pra pegar... Eu entrava em contramão... Eu entrei muita rua errada... Eu entrei muitas vezes no começo... Eu abri a porta errada... Pra entrar no carro... E ela... Ih... Tá rindo... Fez... E ela... E ela desceu no aeroporto... Chegou e já pegou um carro... E veio o Paulo Longongue... Parabéns... Exatamente... Peguei... Foi com muita... Muita ansiedade... Já entrei no carro ansiosa... Já na porta errada... Mas cheguei aqui... Viva... Agora estou indo para o trabalho... Dirigindo todos os dias... Está ótimo... Já estou pegando prática... Está indo bem... E além disso... Dentro dos outros benefícios... Que a gente estava comentando... Tem a hospedagem também... Então tem oito semanas... Que eu vou ficar num hotel aqui... Então dentro dessas duas semanas... Que estou aqui... Além de tudo... É procurando... Agora a casa... Como eu pretendo trazer meu cachorro... Então já tem esse ponto... Tem que ser uma casa... Que aceita cachorro... Tudo mais... Então... É isso... Mas... Estou indo... Conheci... Brasileiros... Maravilhosos... Ótimos... Super... Super... Estamos indo embora... Mas a gente tenta sempre ajudar... A gente gosta de ajudar... A gente gosta de ajudar... A gente gosta de ajudar... Agradeço muito... Agradeço o carro... Qualquer outra coisa... Várias dicas... O que você fazia no Brasil... A noite você dava muito rolê... Ou era muito caseira... Eu sou mais caseira... Eu gosto de fazer uma atividade física... Sempre estou fazendo alguma atividade física... Exatamente... Aqui eu cheguei... Eu achei muito bacana... Por conta do ambiente também... Acho que proporciona muito... Muita gente na rua... Correndo... Andando de bicicleta... Tal... Eu gostava de fazer crossfit... No Brasil... Eu já encontrei aqui também... Na primeira semana... Acho que... Dois palitos... Sim... É uma... Grande campeã do mundo... De crossfit australiano... Ah é? É... A gente tem um podcast... Chocolate... Não é crossfit... Ela é... Ah tá... É... Mas ela é... Foi terceira da Austrália... Brasileira... De... 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 Fisoculturista... Ah tá... Sim... Brasileira... Fisoculturista... Comida... Tá cozinhando... Tá comendo fora... Tá fazendo o que? Tô cozinhando... Não é aqui... O pessoal não tem hábito de almoçar... Mas eu carrego meu... Meu costume... Carrego minha marmitinha... Como que foi essa semana lá... No trabalho... Muita correria... Tem tempo de almoçar... Tem... O pessoal tá te respeitando... O pessoal tá indo... Tudo... Tudo certo... Tudo ótimo... Eu gostei muito... Eu fui muito bem recebida... Eu... Eu acho que eu tava, né... Com expectativa mais baixa também... Depois eu tenho expectativa de que... Ia ser bem recebida... Mas não ia ser aquela coisa, né... Toda... Mas... Todo mundo prestando muita assistência... Sempre aparece alguém perguntando, né... Tá precisando de alguma coisa... Se vou precisar de alguma coisa ainda... Se tudo tá... A empresa tá certa... Todas as documentações... Tá faltando alguma coisa... As pessoas vêm... Tipo... Querem me arrumar amigo... Aí eu conheço alguém que conhece um brasileiro... Vou te passar o contato... De repente... Tipo assim... Tudo culmina... Mas aqui... Aqui a comunidade brasileira... Já tá todo mundo... Tem um WhatsApp aqui... Que tem cento e poucas pessoas... Mas é organizado... Exatamente... E eu não imaginava que... Tipo assim... Nunca ouvi falar na cidade, né... Eu sabia que era perto de Cid... Mas nunca ouvi falar... Ninguém nunca falou pra mim daqui... Pensei... Tem brasileiro lá não... Tem brasileiro pra dar rodo... Tanto a gente... Acabei... Vou sair do trabalho... Tô treinando uma brasileira no meu lugar... Que maravilha... Ela tá indo de casa comigo... Ela mora um bloco daqui... Tá indo todo dia comigo... Comecei a treinar... E o clima... Temperatura... Agradável... Tá gostando... Tô gostando... Os primeiros dias estavam... Bem quentinhos... Agora já tá mais fresco... Mas assim... Tô adorando... A região de praia... O clima é bom... Só falta o Eric... Só falta o Eric... E ele tá ansioso pra caramba... Tá ansioso... Mas ele já tá com a passagem comprada... Como é que tá... Não... A gente ainda não... Eles vão pagar também a passagem dele... E tá aguardando só... Uma data nossa mesmo... Nesse momento... Mas é uma coisa de trabalho que tá esperando... Na verdade o cachorro... Que a gente tem que... O cachorro vai ter que fazer quarentena... Todo um processo aí diferente... Que depois vocês podem até... A gente teve um podcast com a Ana... Você entrou no grupo do Facebook... Que tem um grupo do Facebook... Trazendo pet pra Austrália... Eu entrei em um... Num grupo de WhatsApp agora... É porque tem uma galera... Que troca informações... Esse aqui é bem caça... É... A gente fez um podcast com a Ana... Que trabalha com a Sara... De pet... De pet... E não é um valor... Não é um valor alto... Mas é uns 40 mil reais... Consegue trazer... Mas... É... Você tem que lutar um pouco... E aí ele vai resolver primeiro... Sofrer de empolg... Após a quarentena... Ah... Vai vir os dois juntos... Não... Aí ele vai primeiro... Vai despachar ele pra quarentena... Aí tá resolvendo a questão de documentação dele... Primeiro no Brasil... Pra poder mandar ele... Pra o país de quarentena... E depois disso ele vem... Quando o cachorro já estiver encaminhado... Que ele ficou pra tocar essa parte... Eu precisava vir... Eu precisava assumir a posição... E aí ele ficou pra resolver essa questão lá... Ele terminando de resolver... Aí ele vem... Exatamente... Deve ser aí... Coisa de um mês... Uns dois meses por aí... No final do ano... Vamos passar aqui... É... Vamos ver os fogos... Exatamente... Nadal em Raba... Vai ser muito bom... Raba Breed... Raba Breed... Pois é... E qual é a expectativa aí... Pros próximos anos aí... Pra gente finalizar... O que você espera aí... Cidadão... É... Eu não tinha... Na verdade... Sendo bem sincera... Eu não tinha essa perspectiva... Na minha cabeça... De que pudesse... Se concretizar dessa forma... Mas aí agora os sonhos já... Já mudaram... Já virou sonho... Novo passo agora... O novo sonho é esse... Então assim... E todo mundo fica... Não... Mas se você... Gostou... Você vai pra ficar... No primeiro dia que a gente pisa aqui... Eu falo assim... Vou morar aqui... Vou morar aqui... Muito bom... Eu vou... Cara... Parabéns... Parabéns... Puta história... Parabéns... Orgulhosa da pessoa... Da cidadezinha pequena... E tá aqui... Do outro lado do mundo... Trabalhando... Profissional do caralho... Parabéns... E vai chegar aqui... Todo mundo que a gente fala... Sempre reforça... O cara vira cidadão... A pessoa vira... Consegue cidadania... Dez... Nove... Nove... Dez... Onze anos... Se for rápido... Se for rápido... Ela... Com o esforço dela... Com o trabalho dela... Quatro... Cinco anos... Por isso que se alguém falar... Meu... Peguei esse dananinho... Três anos... É mentira... Não existe... É muito difícil... Não dá... Se for um oito e meia... Não dá... É possível... Mas é muito raro... Muito raro... Três anos... Não dois anos... Não dois anos não... É... Mas... Muito obrigada... Obrigada pelo convite... Obrigada por tudo... Por tudo que vocês têm feito... Não falam que tem vergonha... É sem vergonha... Não tem vergonha nenhuma... Não tem vergonha... Fala bem pra caralho... Fala bem pra caralho... Tá desenrolando inglês... Todo dia lá... Não... É só no... No inglês... Eu sou ouvinte... Ouvinte fluente... Tá aprendendo o inglês australiano... Hey, how's it going, man? Hey, how's it going, man? É... Meu Deus... Quase que eu não entendo... Nem o how's it going... How's it going? O quê? How's it going, man? How are you... How are you... How are you going, yeah? Yeah... Quase que eu respondo... How's it going? My engineer... O quê? Como assim? What? Yeah... Good... 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 Yes, yes... É... Mas é isso... Uma coisa, Luana... Só isso aí, parabéns... Uma coisa final... Mandar um abraço pro Everton... Magrelo, é o seu cachorro? Magrelo, meu cachorro... Magrelo, Everton... Everton... Família... Família... Tá tudo certo... Tá tudo certo aqui... Ai, meus amigos que me apoiaram... Todos... Carol, Nathana... Meu gerente... Todo mundo... Em breve as cartas... Ah, as cartas... Em breve a casa estará aberta... Com certeza... É longe... É caro... Mas vale a pena... E não dá pra vir pra ficar uma semana, tá? No mínimo um mês... É... Então, possivelmente... Com risco de gostar tanto a ponto de ficar... Ficar... Vim como turista e... Depois vira estudante... Porque não... Por que não? Isso aí... Pessoal... É isso... Thiago Andermann is on... Keep watching... Thank you very much... I think... Você tá falando inglês? É pronto... Eu queria dar uma... Eu esqueci... Thank you very much... Eu queria embramar a cabeça dela um pouco... Não, já chega... Minha cabeça já deu hoje... I hope you have been enjoying this podcast... É a única coisa que eu sei falar... It was a great time... It was a great time... Thank you... Thank you... Thank you very much, guys... Bye... Thank you... Bye... Bye...